Estamos discutindo neste momento no Senado Federal a proposta de emenda constitucional do Fundeb, que é a educação básica, que foi aprovada na Câmara dos Deputados praticamente por consenso. Esse texto significa um grande entendimento entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. Só no Senado Federal já fizemos 15 audiências públicas, as consultorias do Senado e da Câmara trabalharam juntas e mesmo eu participei de muitos debates do Brasil junto com a deputada Dorinha, deputado Bacelar, presidente da comissão na Câmara, discutindo o novo Fundeb. Agora, como relator no Senado, já apresentei o relatório para discussão ratificando o texto da Câmara e a gente espera que nas próximas duas semanas ele seja votado. E a gente espera que nas próximas duas semanas ele seja votado. Obrigado.